e ofereço este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto ainda não é apoiador apoiadora pode apoiar mensalmente com qualquer valor basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição é um financiamento coletivo também chamado de crowdfunding para melhorar este canal que é nosso Deus lhe pague com muita saúde e paz ser feliz ser feliz estava em mim senhora este sonho que ergui o poderia por onde quisesse longe até da minha dor em um lugar qualquer onde aventura mora onde quando o buscasse o encontrasse a toda hora tivesse-o em minhas mãos mas louco sonhador eu coloquei muito alto o meu sonho de amor guardei-o em vosso olhar e me arrependo agora o homem foi sempre assim em sua ingenuidade teme levar consigo o próprio sonho a esmo e oculta-o sem saber se depois o achará e quando vai buscar sua felicidade ele que poderia encontrá-la em si mesmo escondeu-a tão bem que não sabe onde está ser feliz soneto de menote de alpique a para quem não sabe paulo menote del pique a foi um poeta jornalista tabelião advogado político romancista cronista pintor e ensaísta brasileiro nasceu no dia 20 de março de 1892 em São Paulo SP faleceu no dia 23 de agosto de 1988 também em São Paulo SP ser feliz feliz ser feliz estava em mim senhora este sonho em que é que o poderia pôr onde quisesse longe até da minha dor em um lugar qualquer onde a aventura mora onde quando o buscasse o encontrasse a toda hora tivesse-o em minhas mãos mas louco sonhador eu coloquei muito alto o meu sonho de amor guardei-o em vosso olhar e me arrependo agora o homem foi sempre assim em sua ingenuidade temo levar consigo o próprio sonho a esmo e oculto-a sem saber se depois o achará e quando vai buscar sua felicidade ele que poderia encontrá-la em si mesmo escondeu-a tão bem que nem sabe onde está gosta também desse soneto então curta compartilhe comente se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações dois vídeos novos curtos todos os dias um pela manhã e outro à tarde uma live semanal todas as quintas-feiras das 19h às 20h literatura política espiritualidade música teatro cinema humor amor sexualidade tudo junto e misturado com a própria vida obrigada obrigado pela força a givena a a